Eu sou Luz e sejam bem-vindos a mais um episódio de DripCraft Nossa linda e amada série de Minecraft com mod no Minecraft 1.16 Com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil No vídeo de hoje, minha gente linda, estamos aqui em DripCraft Para fazer muitas coisas legais com a nossa armadura fofa de lobo Porque hoje é o dia Hoje nós vamos fazer a nossa primeira casinha aqui no Drip Vai ser uma casinha mais simples, mais pequena, só para eu poder morar e fazer minhas coisas E com o tempo eu quero expandir ela, deixando ela bem linda, fazendo um arredor bem legal e tal E vai ser um episódio bem interessante Porque vai acontecer bastante coisa, tem bastante interação com a galera para mostrar para vocês E eu vou ter que dar uma explorada para pegar as coisas para fazer a casa Então, antes de qualquer coisa, gostaria de pedir para você aí, meu maninho Desce no vídeo e deixa o gostei Deixando o gostei é uma forma de você mostrar que você está gostando muito de DripCraft E que você quer dois vídeos por dia E bom, eu vou ser bem sincero com vocês Acabou de sair o primeiro episódio da série no canal Já está com 30 mil gosteis Então, a partir do próximo episódio, eu já vou estar gravando com câmera Mas, vai ser um vídeo só Se vocês quiserem todos os vídeos de DripCraft com câmera Inclusive, sendo dois vídeos por dia Deixa o gostei desse vídeo Se esse vídeo pegar 30 mil gosteis, a gente faz isso, fechou? Enfim, aproveita e se inscreve no canal E sem enrolações Para quem viu o último vídeo, está ligado que eu saí atrás da minha poção de diamante Peguei várias coisas da hora E se você não viu, a playlist está aqui na descrição, fechou? E depois daquilo, eu ajudei o Apu E daí, depois de ajudar o Apu, a gente ficou de dividir alguns itens Então, eu vou mostrar para vocês como ficou essa divisão Mano, nesse baúzinho aqui, galera, a gente separou os itens Que a gente vai dividir meio a meio, né? Inclusive, o LG já pegou os diamantes e as blaze powders dele Do outro lado de cá tem mais alguns itenzinhos E aqui, que é o verdadeiro looting, mano Porque aqui dentro, está todas as armaduras Armas e, sei lá, bugigangas Que a gente pode querer LG, eu acho que assim Como eu sou a pessoa mais incrível do mundo Eu acho que a gente pode começar Eu posso começar escolhendo, né? É, querendo ou não, é sempre os idosos primeiro, né? Tem que ter educação Então pode ir, vô Mano, eu quero a metista Não, estou brincando Eu quero a netherita, velho Tá, eu vou querer o cross, sei lá, o que lá Tá, nice Bom, eu vou querer o Eye of Guardian Eu ia falar para você pegar ele, que eu já tenho É muito bom, cara Deixa eu ver aqui Seguinte, LG Eu terminei de separar aqui os itens que eu queria Você falou que não tem mais nada que você quer É isso mesmo? É, cara Só acho que a gente devia queimar esse item aqui em específico, né? Não, esse item deixa aqui, pô Não, vou fazer melhor, LG Vou botar aqui, ó Calma Aqui, ó Eu não vou botar, não dá Ah, abu Mano, oi Eu quase quis ser uma coisa importante Eu tinha enterrado o meu dinheiro para ninguém pegar, lembra? O cara guarda aí embaixo do colchão aí, ó É, embaixo do fornalhão E bom, e ficou alguns itens para dividir Basicamente tudo que está aqui agora é meu Só que não sei se vai caber no meu inventário, né? Ah, agora vocês estão entendendo Porque eu preciso de uma casa, né? Eu preciso poder guardar meus itens E bom, agora que os nossos itens estão arrumados É, eu tenho duas coisas legais para mostrar para vocês São dois takes interessantes O primeiro é basicamente eu chamando o Mano House aqui para a Vila da Irmandade Porque, mano, gente, o House é da Irmandade E ele não está aqui na Vila da Irmandade Por enquanto está ali, ó Eu sei que o The Last está ali O Apu, o Bruninho e eu, então Vamos chamar o Harz Então, então, bora lá, vai Tá bom, gente, seguinte O House está no servidor E ele não está morando ainda na Vila da Irmandade Então, vamos chamar ele, vai Eu olhei no mapa Ele está aqui E aqui é mil blocos daqui Agora que eu tenho lá chiquinho Dá para eu ir para lá de boas Então, tá, estamos chegando no House ali Falta 100 blocos Mano, essa casona é a casona dele? Ah, não, posto o Pillager Tá bom Vamos achar ele aqui Pera aí Harz Eita, quem está me chamando? Cadê? Harz, cadê a porta? Cadê você? Cadê? Cadê? Não sei Eu não sei nem a porta da sua casa É aqui, ó O Iron Golem aqui é o Mordomo Cadê ele? Cadê você? Onde é aqui? Calma, pera Iron Golem Olha no mapa Cara, não te acho Eu não estou te achando Ué, eu estou na sua frente Estou zoando, gente Achei Oi Olha o Mordomo Seu Cris Ô, seu Cris Bom, bom Ô, meu irmão da casa Ô, Ross Eu Eu te convido Para ir embora Caraca, eu estou Primeiro eu estou impressionado Com a sua vestuária Olha, tá bonitão Obrigado, o lovinho do Drip, né? Não, mas Ô, Ross Eu estou te convidando Para ir embora Ir embora? Por quê? Você quer tomar o posto Vila de mim? Melhor Eu quero que você vá morar Com a gente na Vila da Irmandade Aê Cadê os fogos de artifício? Não tem Aqui, ó Tem o tempo Aê Agora sim Claro Com o convite desse Como não Alô 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 Aliás Você tem uma waystone Para a gente ir para lá? Tenho, cara Ela está ali em cima Daquela torre ali, ó Vamos lá Vamos lá Aí você pega a escadinha aqui, ó Ixi, o cara é radical O cara é radical É a escadinha Eu errei Cadê a escadinha? Está aqui do ladinho Aqui, ó Ah, tá Espera, é onde? Aqui, ó Ah Eu peguei desse jeito Esse negócio Eu nem mexi, você acredita? Está do jeito que eu peguei É bem diferente ali Com os musgos Tudo, né? É Ah, não Eu estou falando do posto Pillage Está do jeito que eu peguei Eu nem mexi É desse jeito Tem umas coisas de headstone Os bagulho louco Para pegar aqui depois, né? Dá para tudo Tinha bastante É, os baús Eu já zerei tudo Tinha bastante diamante Esmeralda Uh, é verdade Na real Vamos para lá Que eu tenho uma coisinha Para te mostrar Tá, vamos lá Então, Raul Estamos aqui agora Na Vila Irmandade Eu diria Acho que está para surgir Vila Irmandade Onde você está no exato momento Eu vou fazer minha casinha aqui Está vendo? É, naquele buraco É, bem aqui Precisa ser uma árvore rosa Aqui, para eu demarcaria Ah, da hora Da hora, cara Ô, tem um bioma bonito, velho Cheio de flor bonita Olha Aqui, aqui é Aqui, ó É mó paz Ó, ali naquele buraco Ali que tem uma explantação Vai ser a casa do Apu Ah, da hora Aqui é a casa do Bruninho Então, sempre que tu precisar De areia, água, madeira Tudo, você vem aqui Tá bom? Aqui, ó Aqui é o estoque da vila Tu vem aqui na casa do Bruninho Armazém beneficiente É, ó A gente precisa fazer um portal Faz aqui na casa do Bruninho Entendeu? Ó, mais pra cá Vai ter área do Delete, ó Ah, do outro lado do Apu, né? Ah, o Delete pegou Mais ou menos essa montanha aqui, ó Que tem uma água Ele quer fazer porto, veneza Que ele é pra alguém de sempre, né? Tá ligado? Ai, ai, ai Ele nunca fez Ele nunca faz esse porto, seu veneza E daí, fora esses lugares É, literalmente, o que tu quiser Só escolher Hum, vocês vão ficar entre Aquele bioma das árvores roxa E o bioma das árvores rosa, né? É, aperta J e abre o mapa Tá vendo esse lago Que tem aqui bem na nossa frente A gente tá pegando a volta dele toda Então, qualquer área da volta dele Tu pode pegar Ah, beleza, beleza Aí sim, GG Bom, eu vou vir pra cá sim, cara É uma honra morar perto de vocês Né? Do ladinho, aconchegante É, com os migos Vou morar com os migos Deixa eu mostrar uma coisa pra você Olha que legal O que que é isso? Pula com o estilingue E no alto você aperta esse negócio Olha que legal Caraca Caritinho, cara Mano Dá hora, velho Que dá hora, cara Cara, esse aí é o... Não, é o meu presente pra você Cara, eu ia te vender um item Mas eu vou te dar de presente, então, cara É pelo convite Pra você ter me chamado A gente vai trocar uns itens Que é sinal de... É... Sei lá Da amizade, né? Então, Harris, ó Seguinte Poçãozinha Que dá pra ver diamante Através das paredes De cinco minutos Pra tu, cara Nossa, cara Aí sim Tá precisando mesmo Do diamante Mas você não quer dinheiro Não, eu tenho dinheiro aqui, cara Ah, mas você me deu um item Mó legal E você vim morar aqui agora Eu tô feliz Não precisa não Ah, nossa, cara Esse item é muito OP, velho Nossa, ele acha Através das paredes Do diamante, né? Maior house Eu abro uma loja de carro Você compra um carro, hein? Ah, você vai mexer com o carro aqui também? É... Pra que os carros Vai andar dessa vez Ah, dessa vez vai, né? Ah, eu vou comprar sim, cara Eu vou comprar Assim que você abrir Eu vou lá comprar um... Um... Skyline Beleza Fechei Então, Harris Ó, vê se faz a base aí Ou quanto é, tá bom? Tá, eu vou escolher um lugarzinho aqui Pra mim Perguntar se não tem ninguém E vou mandar ver Hoje mesmo Só que primeiro Eu vou lá gastar essa poção aqui Pra achar uns de mim É, fica ricão E ó, e bota uma plaquinha Pra ninguém pegar sua área, hein? Mano, feliz demais Que o Raza vim morar com a gente É uma coisa muito boa Pra ser sincero E sabe o que é melhor que isso? Vendas Dinheiro Porque essa série aqui Tem o modzinho do dinheiro Então nós tem que fazer dinheiro, galera E o Manutex tava precisando de um item Que graças a Deus eu tinha Então, nós fez bufunfa Bom, vou Enquanto eu durmo aqui Vocês vão ver o take, tá bom? Alho, e aí LG E aí, men Suave como você tá? Tô tranquilo, mano E você? Ah, sabe como é, né? Tô bem Ok Qual é a boa? Você ia falar Pô, tô ruim Tô mal Tá bom Tá bom Então tá bom Mano, ó Que lugar sereno, mano Eu tô de boa aça Nossa, mano Mó paz, né? Tranquilão aqui Mó paz, cara Ó, fala tu Quer comprar item? Ah, meu querido Eu vim aqui exatamente pra isso Meu querido Me fala o que você quer Tenho literalmente Qualquer coisa que tu pensar Então, ó Eu tô precisando de Magma Cream e vara de blaze Você tem isso aí? Magma Cream e vara de blaze? É Qualquer um dos dois que você já tiver Já tá bom, já Ahn É um item complicado É um item caro Tem que ir pro Nether Achar a fortaleza Sabe? Hum Quantos você é disposto a pagar E quantos você quer? Tá Ahn Eu tava precisando de uns Se você tiver umas 5 vara de blaze Já resolve meu problema Já 5 vara de blaze E Magma Cream e nenhum? É, pode ser Pode ser Magma Cream também Não, tô perguntando se você quer os dois Eu tenho os dois Eu tenho ambos Não, se você tiver tipo Magma Cream Eu prefiro Magma Cream Você prefere Magma Cream? Uhum É, quanto você quer mesmo? Ah, quanto você tem aí? Eu tenho 9 Ah, então me vende as 9, pô Ok Quinzão tá de boa pra tu? Ah, tá de boa, vai Então, manda pros Quinzão aí Que é uma nova, uai Aí, ó Quinzão aí, ó Aí, sim Ô, louco Foi um prazer fazer negócio com você, mano Obrigado, LG Você me salvou Mano, você sabe quanto Não achei nada, cara Uma louco, cara Não, uma hora você vai achar Aliás, tá vendo essa taguinha aqui, ó Se alguma hora você achar elas É, me avisa Eu gosto muito delas Por mais que elas não sejam boas Tipo, elas são ok Daí, eu uso toda hora Porque eu gosto Daí elas acabam Então, se tiver algumas pra vender Me avisa, daí Cara, deixa eu ver Que... É, não tem na minha backpack Mas, se eu tiver umas lá Eu vendo pra você, beleza? Beleza Mas, como é um item bem ruim Eu pago... Eu pago pouquinho, tá? Mas, se você quiser Já que promete Você não vai usar Já que é ruim Só avisar, daí Beleza, beleza, beleza Então, ô mano Muito obrigado, velho Você me salvou Valeu E vê se o meu Vê se a gente mora longe, hein Ah, eu tô morando aqui Perto aqui, ó Cadê? É daqui 3 mil blocos Tô brincando, tô brincando É, é É aqui do ladinho já Ali, ó 300 blocos daqui Ah, tá Não, tá perto Então tá de boa, então Mas é isso, Mantex Obrigadão, mano Tamo junto Valeu, meu querido É nóis E pronto Meu Deus, quanta coisa Ironicamente Ainda tem mais coisa ainda Pra mostrar Porém, vamos deixar pra depois Porque agora Eu quero dar início Essas coisas da minha casa Pra poder fazer minha casa em paz Eu vou precisar pegar aqui, ó Quatro fragmentos de nederita Que eu já tenho aqui Quatro barras de ouro Transformá-las numa barra de nederita Pegar minha mochilita E dar upgrade nela E aí, Dan Bom, mano Bom, Alijão Ué, o que que aconteceu aí Com a cabeça aí Eu não sei Tem uma flecha aí Atravessada O que que é isso? Você tá bem? Acontece, né, cara Acontece Tá bom Ô, Dan Tira uma dúvida Você tem uma flor vermelha aí? Flor vermelha Comigo não Mas tem aqui, ó Hum, vou pegar essa aqui então É que é o seguinte, Dan Eu tô fazendo uma coisa muito incrível Que é uma modificação, né Aliás, você tem mochila, né Ó, Dan E digamos que se eu soubesse Customizar a mochila assim Eu posso deixar sua mochila mais legal Você tá interessado? Eu acabei de fazer isso Ela tá preta Ah, eu ia tentar te vender Uma pintura de mochila Safadinho Ô, meu querido Aqui vai ser Vai ser sua base aqui? Não, essa aqui é do Apu É que eu tinha deixado Eu tava usando a bancada dele A minha casa vai ser bem ali Onde tem aquela árvore rosa ali Separada, tá vendo? Ah, entendi Você tava usando a fornalha Eu vi você usando os bolos também É esse daqui Não, é que eu fui me explorar com ele Daí o que tava nesse baú aqui era meu De mim coletar, entendeu De mano Eu não vi nada, não Eu não vi nada, não Não, não tô roubando não, Dan Não roubo Só passei pra dar um oi Só passei pra dar um oi Ô, Dan Então tá Oi Você já tá ligado da Poçãozinha mágica? Ah, é de ver diamante? Ah, sem graça, tchau Eu fiz com o Tex isso aí Ah, galera Perdi a venda Tamo junto Perdi a venda, gente Perdi a venda Agora Nossa mochila vai ficar bonitona Porque ela está roxa Ó, ó, ó Ah, vai segurando Ih, tadinha é derita Então o espaço dela aumentou ainda mais Agora eu não sei nem se cabe tudo na minha tela Deixa eu ver Bom, a gente tem mais três slots E eu tava dando uma olhada aqui nesse mod da mochila E as mochilas também tem vários upgrades, né? Depois a gente pode fazer alguns Porém, o que eu preciso agora É andar mil e oitocentos blocos até lá Que é bem longe Pra poder pegar uma madeira que eu quero usar na nossa casa Então, já que eu vou andar tanto Vou fazer um machado de diamante, né? E uma tesoura pra poder pegar a folha Comida eu tenho Então, bora pra lá que é longe Um item que seria bom também É uma warpstone Calma aí, será que eu tenho como fazer uma warpstone? Porque se eu fizer uma warpstone, galera Eu consigo voltar pra cá quando eu quiser Pra quem não entende warpstone Basicamente, ela é que nem a waystone Que é aquela pedra lá Eu vou mostrar pra vocês uma waystone Calma aí Como eu tô ligado que alguns de vocês ainda não jogaram Minecraft com mods Eu coloquei meu jogo em português Pra conseguir explicar algumas coisas mais fáceis E mostrar também E bom, a waystone é esse obelisco aqui na real Que quando você tá nele Vamos supor que tem um obelisco do spawn Viu? Eu teleportei pro spawn Agora eu vou voltar pra base do... Do knight Aqui, ó E com a warpstone Que é a pedra de teleporte Eu posso fazer isso sem ter esse daqui, tá ligado? O problema é que eu vou precisar de 4 pérola do fim 1 esmeralda E 4 corante roxo Será que eu vou ter isso? Ó, eu tenho 2 pérola do fim E... Ah, droga É, eu não vou ter a pérola do fim Porque o resto eu tenho Então, por enquanto, eu não vou conseguir fazer esse item Mas, tá de boa Vamos pra lá A parte boa é que a gente tem essa botinha de slime E esse lastiquinho aqui Que faz a gente jogar a gente lá pra trás, né? Que dó E caraca, gente Olha a velocidade que eu tô nadando Eu tenho algum item que me faz nadar rápido E eu literalmente nem sei qual que é Mas... Gratidão, né, galera? Gratidão Olha, estamos chegando lá Estamos rapidinho Uou, que bicho que aquele ali? Carbancol Tá um pokémon, cara Que da hora Opa, achamos uma vila de NPC também aqui no caminho Ó, tem arroz, cebola Cama roxa É, essa vila aqui não tava muito boa Porém, chegamos na área que eu queria Que é, primeiro, poder pegar o obelisco da... Já pegaram o obelisco da vila Então eu não vou poder pegar o obelisco da vila Porém, o motivo de eu ter vindo pra cá É essa árvore aqui É a árvore de glicilina Porque, basicamente, ela é uma árvore linda E eu quero usar a madeira dela em casa E ó, tem uma árvore diferentona aqui Nossa, mas ela é toda cinza, né? Olha essa flor aqui O que eu vou fazer agora, então Vamos ver se pegar um pouquinho de flor E um pouco mais de madeira Porque eu preciso de bastante dessa madeira aqui pra fazer minha casa Ó, tem uma mini dungeon ali Vamos dar uma olhada Ó, alguém tem uma conquista sobre isso Mas tem alguma coisa, ó, alguém aqui Bom, tem alguns spawners aqui Tem uns... Tem um coelho me atacando Calma, eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia pra matar o coelho Tá, pelo jeito O efeito de poison que eu tentei atacar Não funciona nos mobs Então vamos na espada mesmo Vai Ó, ali ele Mano, peraí, peraí A impressão minha é um coelho assassino com chapéu de palha Eu tirei uma foto dele Eu precisava de algum jeito pra atacar ele A distância Porém, eu tenho um arcflasher Mas eu não tenho flashes Então, eu tenho que ir na mão nele Bom, então, bora Caraca, a minha mira foi boa, né? Vocês viram? Quanto de vida ele tá, será? Ele se prendeu Não, ele escapou Tá, mas agora que eu sei a vida dele Eu sei que ele tem 20 anos de vida Eu sei que não é tão difícil assim Tá, prendi ele Ah, ele escapou, maldito Bom, ele se prendeu de novo Ah, agora foi Amigo, será que eu venho matando ele? Matei! Meu Deus, que dificuldade Tá, ele me dropou esmeralda Oito diamantes e 19 ferros Pra ser sincero, levando em conta o trabalho que deu Eu nem sei se vale a pena Enfim, bora sair dali, né? E bom, e sobre as madeiras A gente já tem um pack 20 Eu vou pegar um pouquinho mais Só que ele tem uma torre pillager Vamos dar só uma olhadinha ali Vendo o que dá Aí tá GG Ó, tem um creeper fofinho aqui Tá bom, a gente pegou bastante madeiras Vamos pra casa que a gente tem que fazer nossa casinha Já tô feliz com o de hoje Bora Aí, ó Chegamos em casa Tamo com todos os itens Já guardei a maioria aqui no bolsito O único problema é que acabou minhas comidas Agora tô na necessidade, galera Olha, G Oi, Carlinho Tudo bom? Tudo bom, meu querido Fiquei sabendo que você tá vendendo Umas poções de De x-ray aí De minério Como é o negócio? Carlinho Eu lhe vendo Uma poção incrível Ó, vamos supor Tá vendo essa pedra aqui na minha mão? Tô, tô vendo E vamos imaginar que ela é um minério Qualquer minério que você quiser, tá bom? Agora vem pra cá Peraí Eu vou poder testar a poção de comprar? Não Porque a poção tem tempo, né? Ó, você tá vendo a pedra? Não tô vendo a pedra Com a poção você vai ver É exatamente isso que ela faz Meu Deus do céu É como se fosse um cheat, LG É basicamente Só que ela é como é uma poção Tem um certo tempo, né? Dura cinco minutos Tá, mas eu não vou ser banido, né? Não, é uma É uma Minecraft com mod E é uma poção aqui Então tá totalmente permitido Ah, beleza Então Tá, e Carlinho De qual minério que você quer comprar Só pra saber Então, eu queria fazer uma farm E vai gastar muito ferro Eu queria uma poção de ferro, sabe? De iron Uma poção de ferro? Só um segundo aqui Olha, LG, mas o que custa essa poção aí, mano? Tem que ver se eu tenho dinheiro Então, eu tô vendo Ó, Carlinho Aqui tá assim Três poções Que vai dar um total de 15 minutos Por quinzão Quinzão, véi? Pera lá Deixa eu ver aqui Tá, LG? Tem um dinheiro aqui Cadê? Então, ó Faz o seguinte Eu vou fazer ali, tá bom? Eu já te levo na sua casa Você mora ali, né? Mora ali naquela casinha ali, ó Bonitinha Tá, então me dá Dois minutinhos que eu faço, tá bom? Tá, você quer que eu pague adiantado? Como é que é o negócio? Ah, paga na hora, né? Paga na hora, né? Ah, beleza Ó, mas tô com o dinheiro aqui, ó Tá vendo na minha mão? Tô vendo, tô vendo Não, eu vou fazer já Pode ficar tranquilo, tá bom? Não vai me dar calote, hein, LG? Bom, legal Vamos ganhar quinzão Tá, pra fazer a poção Vou precisar do De novo do Pestal De novo do Mortar Que a gente usou no último vídeo Se você não tá ligado É que você não tá vendo Então passa no canal E um ferro Porque a poção é de ferro, né? Daí eu venho e coloco aqui assim, né? É, tá bom E a gente esquenta o pó de ferro Pronto Com o pó de ferro esquentado A gente vem aqui na área de poção Bota um pozinho aqui A gente vem aqui na área Do nosso grande amigo Estoque, vulgo Bruninho E galera, o Bruninho não vai ter areia Não vai ter que pegar de uma área normal Pronto Aqui é perto da casa dele Então tudo certo A gente esquenta só uma areia aqui E com três vidros A gente vem e faz o frasco do Minecraft Agora a gente vai na área do Bruninho ali novamente Pega três frasquinhos da água E põe eles no suporte de poção Junto com o pó de blaze E agora virou uma poção comum A gente joga o pozinho de ferro esquentado E tá lá Poçãozinha de ferro feita Vamos lá entregar pro Carlinho E pegar nosso din-din Carlinho Você tá aí, Carlinho? Oi Toque, toque Toque, toque Eu grafitei aqui a poção Ó Um, dois, três Quinze minutinhos de poção de ferro Será que funciona mesmo, Algeia? Não, pode ficar tranquilo que funciona, Carlinho Tá, é quinze reais Quinzão, quinzão Dez real Dez real Mais cinco Mais cinco Ô, Carlinho Obrigado fundo do coração, mano Muito legal fazer negócio com você, tá bom? Ah, eu que agradeço, ó Tomara que funcione mesmo Que eu vou dar uma minerada daqui a pouco Não, toma aí Se tu quiser também Eu sei fazer de diamante Naderita De tudo, tá bom? Nossa Belecetão Qualquer coisa eu te chamo, Algeia Tá bom Obrigado, Carlinho Nada Tchau, tchau Tchau E, poa Temos mais dinheirinho aqui Agora a única coisa que me resta É pegar essa madeira aqui, ó De cerejeira Não, essa aqui não Essa aqui O tronco de jacarandá Pra poder fazer a nossa casa Eu vou pra uma área mais pra lá Pra não pegar de perto da casa de ninguém Aqui assim, olha E prontinho Já temos mais do que o suficiente Agora a gente volta pra casa Feliz da vida E vamos construir nossa casa Porém, infelizmente Aquele modzinho lá Que a gente usava pra fazer as timelapse Ele não tem aqui no modpack Então eu não sei como que eu vou fazer Mas agora Nesse caso de hoje Eu vou construir a casa E quando ela estiver pronta Eu mostro, tá bom, galera? Mas eu vou tentar ver Se eu acho algum outro mod Que serve de câmera Pras próximas vezes, fechou? Enfim, bora lá E pronto Depois de mais de 20 minutos Não, brincadeira Não, não era Foi mais de duas horas Eu finalmente acabei a minha casa E eu fiz uma casa pequena Porque eu tenho uma ideia Se vocês gostarem da ideia Deixarem muitos gostei Se inscreverem no canal e tudo mais E comentarem que vocês querem isso Eu posso fazer alguns vídeos Dando upgrade na minha casa Vamos supor, tipo Dando mais um andar pra ela Aumentando Colocando mais cômodos Mais salas Torres, etc Até deixar uma casa Bem da hora e gigante Mas pra ser sincera A casa de agora Tá muito legal Tá muito bonita E eu fiz um pouquinho do cenário Não tudo Enfim Se você tiver um vídeo até aqui É porque você tá gostando De drip crafting Então deixa o gostei Pra pôr o mano lá E vamos ver a casa logo Porque vocês merecem Então Enfim Espero que gostem da nossa casa E ela ficou mais ou menos Assim Eu sei que ela tá bem simples E pequena ainda Mas eu queria fazer alguma coisa Assim pra minha primeira casa Eu tentei usar uns tons Mais pastéis na cor Porque são tons bem bonitos E pouco utilizados Aqui Eu queria dar um valor pra eles Eu acho que eles são da hora E olha que legal Essa florzinha Que eu achei que ela se mexe Mano Da hora demais E daí aqui atrás Eu plantei umas árvores Eu quero melhorar a ambientação E tudo mais Eu gosto bastante de mexer com isso Mas Pra gente pelo menos Poder dormir em segurança Aqui no servidor Mexer com nossos itens básicos Já tá rolando Tem uma crafting table louca Caiu me deu Tem uma caminha pra mimir Então Tipo Agora a gente pode começar A brincar aqui no modpack Porém Ainda tem muita coisa pra fazer Mas Isso vai ficar pro próximo episódio Então se quer ver ele Se inscreve no canal Deixa o gostei E Vejo vocês amanhã Espero que tenham gostado da minha casa É nóis Falou E Fui